Eu queria ver como a UNI está se comportando. Unitoken. Olha, fez uma briguinha interessante aí, tá? Fez ameaça de bater topo mesmo, tem bastante resistência nessa região. Pode acontecer um bull trap nessa região. Um bull trap nessa região aqui. Se você conseguir passar essa linha de tendência de baixo, o preço vai entrar em construção de pivô de alta. E aí vai ficar bem interessante talvez entrar nesse token, tá? Ainda não rompeu o topo anterior, ou seja, ele tem que romper o topo anterior para eu ficar confiante. Volta a testar essa região e aí, quando ele retomar a alta aqui, a gente entra nessa barrinha de alta da LTB que poderia surgir a partir daqui. Então, por exemplo, o que eu gostaria de ver numa sequência de alta rompendo o topinho anterior? Continua sumindo, perde aqui um pouquinho, retesta que essa região rejeita a queda, volta a subir. Aqui tem que entrar, tá? Então, ali teria que entrar, nesta região aí. Beleza? O que mais? Deixa eu ver. Atom. Deixa eu ver o Atom. Atom está complicado também, tá? Mesma coisa que a VAX, né? Mesma coisa que a VAX. Então, elas estão querendo acumular e estão aguardando pacientemente o que está acontecendo com o Bitcoin a maioria da praia. Então, o normal é vir, testar essa região aqui. Aqui, nessa região, ele precisa se defender para ter um fundo mais alto do que o fundo anterior e conseguir projetar um topo mais alto do que o topo anterior. E aí, faz o pivô de alto. Aqui, teria que entrar, daí, na Atom, tá? Acima dos 48 mil, tem que entrar na Atom, porque daí ela provavelmente elevaria o preço rapidamente lá para a região de 76 a 100 dólares por unidade. Deixa eu ver o que mais. Todas elas, lembrando que essas aqui estão acima da média de 8 e da média de 21, em forte tendência de alta. Então, eu espero que elas só façam acumulação para continuar subindo. Acumulação só para continuar subindo. Acumula. Vai continuar rompendo a tampa. Então, nessas altcoins maiores e melhores, né? A gente tem que ter os padrões de bandeira de alta. Continuidade para o preço continuar subindo. O que nós temos que ver aqui na Atom e na Avax também, que estão surgindo agora, deixa eu só dividir o gráfico aqui, é mais ou menos o que aconteceu com o Bitcoin aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Essa bandeirinha aqui, ó. Então, a gente precisa ver o preço fazer acumulação para continuar subindo. Mesmo que aqui ele fez um... Ele fez um... E aí é pegadinha do malandro aqui, ó. Que ele veio para baixo primeiro antes de continuar subindo. A maioria das vezes ele já sai rompendo para cima e continua tendência. Aqui foi uma busca de liquidez para ser liquidados, né? A galera foi liquidada primeiro, voltou e aí iniciou tendência de alta. E sempre assim, não é bonito como fica desenhado na linha aqui, né? Não fica bonito como desenhado na linha. Ele é ruidoso, né? O mercado tenta te tirar o tempo todo. Essas lateralidades, essas acumulações, elas servem somente para um propósito. Fazer com que mais sardinhas desistam do mercado. Mais pessoas desistam do mercado. Saiam do mercado aceitando prejuízo. Então, o trabalho do mercado, né? Do mercado maior, é tentar te liquidar. É tentar te tirar do game. É tentar te tirar do jogo. Todo tempo o mercado vai tentar fazer isso com a tua vida, tá? Então, a gente precisa entender o comportamento do preço para entender como é que é o contexto. Qual é o contexto aqui? Várias altcoins querendo subir e várias altcoins com padrões bullish, tá? A Atom está com padrão de alta ainda, acima das médias de 8,21. Nós temos a AVAX, a mesma coisa. Ou seja, essas altcoins só estão esperando o Bitcoin tomar decisão para voltar a subir, tá vendo? Porque a gente está acima da média de 8,21. Então, elas estão com estrutura de continuidade de alta. Ou seja, seria a tendência de alta ainda para essas aí. O próprio Ethereum também está formando um padrão bullish, tá? Que eu já expliquei para vocês. Que é o nosso padrão xícara dos deuses. Então, nós temos uma xícara se formando aqui no Ethereum da massa. O Ethereum da massa continua se mantendo acima do 21, preso entre 21 e 8. Ou seja, o preço tende a lateralizar e fazer bear trap em algum ponto nessa região. Voltar a subir e fazer a xícara dos deuses aqui. E é isso que eu defendo, né? Para quem quer dormir mais tranquilo, aguarda o preço voltar formando esse padrão aqui. Porque daí é um padrão de estouração de tampa, tá? É um padrão de continuidade de alta. Então, ele tira o risco da média de 8 apontar para baixo. Dá suporte o suficiente para alta no médio prazo, que é a média 21. E o preço continua subindo. Então, isso aqui é gostoso demais quando acontece. Se acontecer essa acumulação aqui no Ethereum, o Ethereum está acompanhando o Bitcoin. O que acontece com o Bitcoin acontece com o Ethereum, que é a acumulação agora. E a gente vai estourar a tampa. Então, se... Olha só que interessante, né? O canecão se formando aí. Se ele faz o canecão... Deixa eu só tirar as médias agora para desenhar aqui para vocês. Deixa bem limpo aqui o gráfico. Ó. Se a gente tem a seguinte situação, tá? A gente tem a seguinte situação. Aqui, ó. Tu vem, faz a xícara dos deuses. Aí, tu vem aqui, ó. Se tu tem esta região se segurando, e depois tu vê o preço vir aqui, tu nada mais vai ver exatamente esse price action se formando aqui. E por que tem uma chance altíssima desse price action acontecer? Primeiro, porque eu acho que o Bitcoin não vai derreter. Não vai perder a média... Não vai derreter assim violentamente. Segundo, nós vamos ter bear trap tanto no Ethereum quanto no Bitcoin. Na minha opinião, eu acho que nós vamos ter um bear trap aqui nessa região. Ou seja, ameaça cair. Dentro dessa cunha descendente de alta. Para mim, isso aqui é uma cunha descendente de alta. O preço vem, continua aqui se movimentando, sai daqui. Quando ele começar a sair daqui, ele vai fazer um pivô de alta aqui, ó. Aí, aqui, ele já vai voltar acima da média 8. A média 8 vai fazer isso aqui. Ela vai fazer uma curva. Aí, se começar o mercado a alimentar a euforia, ele vai vir para romper esse topo que, na minha opinião, é um topo fraco. Então, aqui, na minha opinião, é um topo fraco. É um topo pífio aqui. E aqui, também é um topo pífio. Eu não acho que o mercado aqui vai ceder em grande quantidade. Logicamente, eu não sou dono da razão. Se o preço perder aqui e se afastar dessa cunha, já era. Aí, fudeu. Entendeu? Aí, ele vai estruturar uma grande queda e vai vir testar esse fundo aqui de 1.600. Aí, depois, ele volta a subir um pouquinho. Aí, vai levar uma caralhada de tempo para se recuperar. Aí, seria bear market. Aí, a gente entraria oficialmente bear market mesmo. Um bear market contínuo. Chato para um caralho. Tipo 2018. Então, eu acho que ainda não vai acontecer isso. Acho que ele vai se segurar nessa região e vai voltar a subir. Mas, faça o seu próprio gerenciamento de risco. Se quiser entrar junto aqui, no bear trap, coloca um stop longo. Coloca um stop abaixo desse topinho anterior aqui, abaixo de 2.200. Porque abaixo de 2.200 não vai pegar. Dificilmente pegaria 2.200. Muito bem. Ou fica dolarizado e espera todo esse movimento passar. Aí, se vai cair ou não, aí você vai saber. Se ele voltar a subir, você fica comprado novamente. Mesmo comprando um pouco mais caro, você vai entrar em bom risco retorno.